É mesmo? É mesmo? Não é o meu psicólogo de cachorro Oh, louco! Legal! Não pode, esse é meu! Não pode! Esse é meu! Esse é meu! Eu tô ficando louco já Eu tô com muita fome Mostra o dentinho Mostra o dentinho Lili! O que você sabe? Fala! Ai, Léo! Léo, 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 me dá comida, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Me dá comida, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Aqui, Léo Aqui, Léo Léo, Léo, Léo Léo Léo, 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 Léo Léo, Léo. Léo, 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 Léo. Ai! Cansou de falar? A ti. Léo, Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Cadê o Léo, Léo? Léo! Dá comida, Léo. Léo, Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Lili. Tá hipnotizada. Léo, 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 Léo. Léo, 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 Léo. Cadê o Léo, Léo? Léo, 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 Léo. Tchau.